É muito aborrecido você ter que ficar em casa por alguma razão especial, seja no final de semana ou em dias normais, e você notar que os teus dias estão sendo constantemente repetitivos. É também muito aborrecido você ter todo dia para você algumas horas dispensadas que serviriam como tempo livre para você se dedicar a fazer, algumas coisas de que gostas, se reinventar, inovar, criar um novo projeto, trabalhar em um já existente. Só que dentro desse dia livre, dentro dessas horas dispensadas, simplesmente você não sabe o que fazer, porque acaba não sabendo como começar, porque não tem ideias organizadas, olha para as dificuldades e pá, resumos que não vai conseguir fazer mesmo nada, nem ao menos melhorar os dois dias que foram, que estão, ou que futuramente serão muito aborrecidos. Por este motivo, é o Manoel Gola, criador de conteúdos em forma de vídeos na plataforma YouTube, decidi fazer esse vídeo em 5 formas para deixar o seu dia incrível. Levando em conta que a semana tem 7 dias, e aplicar essas 5 dicas em maior parte dos dias na semana, em um mês, faria toda a diferença. Se esse vídeo já te interessou, assina a chamada desse conteúdo deixando o like e bora para o nosso vídeo. A primeira dica é, criar planos para o dia seguinte, ou seja, pensar em coisas para fazer no outro dia. A criação de planos ou coisas pensadas para fazer no outro dia, devem estar organizadas. Por esta razão, a nossa cabeça junto com o nosso cérebro, tem que agir como um índice, para que quando nós acordarmos, termos ideias do que exatamente vamos fazer. Mas o que é exatamente um índice? Um índice pode ser exemplificado como um guião para a realização de um vídeo, e definido como um documentário, formulário, questionário, que enuncia, mostra os temas e sub temas que um determinado livro ou trabalho escolar tem. Para quem foi ou é um ou uma estudante, sabe que, depois de ter feito um trabalho escolar, minutos antes da nossa defesa, a nossa professora ou professora, muito antes de nós falarmos alguma coisa, eles já sabem de tudo o que vamos defender, ou de tudo o que o nosso trabalho faz, fora aquilo que podemos acrescentar durante a nossa defesa. Isso acaba sendo possível por intermédio de um documentário denominado Índice. Este folheto que fica localizado, depois de três folhas em um trabalho escolar bem organizado, depois da capa de proteção, capa de trabalho, integrantes do grupo, e só assim aparece o nosso índice, na quarta folha do nosso trabalho, mostrando os temas e sub temas que o nosso trabalho tem, ou que vamos falar durante a nossa defesa. Todo esse exemplo para entender o que é um índice, e perceber como a nossa cabeça junto com o nosso cérebro, vai agir como este documentário. E não que necessariamente tenhamos que escrever tudo aquilo que vamos fazer no dia seguinte, mas que organizemos nossas ideias tal como este documentário. Um ponto muito positivo dessa primeira dica, é que só pelo fato de termos criado planos e idealizado coisas para fazer no dia seguinte, nós acabamos dormindo muito felizes e ansiosos para começar o dia com as coisas que pensamos em fazer logo pela manhã, tarde ou noite. A segunda dica é ler frases positivas ao acordar. Para uns pode ser uma simples coisa a se fazer que não daria em nada, mas para outros que acreditarem nas escrituras que estiverem lendo logo pela manhã, independente do dia ocorrer mal ou surgir vários problemas, será muito diferente comparando com a de uma pessoa que não leu frases positivas logo pela manhã, ou que leu mas não acreditou. Porque a pessoa que leu as frases positivas e colocou fé, confiança e não duvidou do que leu, acabou se preparando psicologicamente para tudo o que ver ou ouvir. As frases positivas podem estarem tapadas no seu quarto ou na sala, né? Porque a verdade seja dita, por exemplo, aqui em Angola, nem todos os jovens angolanos têm um quarto. Então se você dorme na sala, meu irmão, minha irmã, pode colocar as tuas frases por baixo da estante, algum local na parede, alguma coisa assim, alguma coisa do gênero. E as frases positivas podem ser escritas por ti ou por um outro autor, desde que tenham um efeito positivo de motivar-te, não tem problemas. Elas devem ser diversificadas e mais ou menos deste gênero. Nada vai impedir a minha luta para conquistar os meus objetivos. Meu estatuto social não define meu caráter. Já para as mulheres que precisam ser de algumas palavras mais acrescentadas, Eu sou muito bonita, sou bonita do meu jeito, eu vou conseguir aquilo, eu vou conseguir isso, eu sou inteligente. E se terminar com um golpe de mestre, o dia será incrível. Do gênero. Não serão palavras que me farão menos pessoa. Dificuldades sempre vão existir. A melhor maneira de viver não reclamando delas é arranjando formas para superar. E para terminar com os exemplos de frases, você pode terminar com essa. Meu tom de pele ou raça não me torna inferior ou superior a ninguém. O meu teu controle, assim, captou? Mas esse não é assunto para falar neste vídeo. Talvez um dia, nesse. Se as frases positivas que tiveres em seu quarto ou sala, serem semelhantes a estas, podes crer que te colocarás de pé diante de várias situações em que as pessoas esperam um perco de queixo caído, mas tu estarás de cabeça erguida. Um exemplo bem prático de como essas frases podem ter feito positivo no seu dia, é só lembrar. Eu tenho uma colega chamada Miriam Francisco, e ela tem o hábito de escrever frases muito positivas e estão várias frases no seu quarto. E logo pela manhã, ela gosta de ler. Não me perguntem como eu sei que ela tem essas frases positivas e coloca no seu quarto, nas paredes. Porque esse é um outro assunto que não tem nada a ver contigo, nem com o filho. Esse é um assunto só para ficar... Lá, né? Porque não tem nada... 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 Nada demais... Nada demais... Só preferir trazer um exemplo para vocês perceberem. O real motivo de eu trazer esse exemplo é porque ela não se deixa avaliar por simples coisas. Sobretudo, ela acaba sendo uma... Uma pessoa feliz, uma pessoa realizada a cada dia. E você pode dizer, dizer na boia, ela não liga. Esse é o real motivo de ler para as expositivas logo pela manhã. Então, se chegaste até aqui, é porque possivelmente estás gostando do vídeo. E antes de nós passarmos para a nossa terceira dica, eu quero te convidar, se ainda não é se inscrever, a se inscrever no canal, ativar os sininho das notificações para receber mais vídeos como este ou outros tipos de vídeo. É bom saber nos admitir enquanto utilizadores das redes sociais, seja Facebook, Whatsapp, Twitter, Tik Tok, Youtube, Instagram ou outro tipo de redes sociais, que reservar um bom tempo durante o dia para estar nestes meios de comunicação, traz uma grande satisfação emocional. Saber utilizá-las também é fundamental. Saber fazer o uso e reservar tempos para estar nestes meios de comunicação é muito essencial. Muitas vezes fazemos o uso de forma desorientada, excessiva, mas é porque gostamos de estar nestes meios de comunicação. Não sei como saber nos admitir, as redes sociais tornam uma nova maneira de comunicar-se com o mundo e com as pessoas que gostamos de conversar pessoalmente, que por algum motivo estão distantes. Então, utilizamos estes meios de comunicação para se comunicar com essa pessoa ou com as demais pessoas que vivem mesmo distante de nós. É muito bom fazer o uso de redes sociais, se não tens nada para fazer, podes passar mesmo o tempo aí, respeitando o momento de socializar-se com as pessoas, porque não adianta você sair de casa e tentar fazer alguma coisa que vai dar errado ou tentar fazer alguma coisa que vai trazer problemas. também saiba selecionar como você vai utilizar as redes sociais para não tornar o seu dia repetitivo e aborrecido. tempo para as redes sociais é essencial para deixar o seu dia incrível. A quarta dica é, momento de socializar. O momento de socializar é um dos momentos que eu considero mais importantes durante o dia, porque é o momento que você vai reservar para a tua família ou para o teu irmão ou para a tua prima que veio te visitar e que você tem que falar com ele, interagir com essa pessoa. É deixando o que? Deixando o que? Deixando o telefone, computador ou qualquer outra coisa que envolve tecnologia de lado, para você falar, conversar com essa pessoa, dialogar é muito importante, porque pode ser a partir daquele momento que você vai ficar a saber de alguma coisa que o teu irmão não deverá te contado, de alguma aflição que ele está passando, então o momento de socializar é um dos momentos muito importantes durante o dia. por mais que você esteja no quarto, umas 3, 5 horas, tem que reservar pelo menos uma hora que você tem que sair para conversar com a mãe, com o pai, com o primo, com o irmão, com o sobrinho, alguma coisa. Se você vive sozinho, pode procurar maneiras de sair para andar um pouco, caminhar, olhar as pessoas, é uma forma de socializar-se com o mundo e com as pessoas, porque é muito importante, porque o ser humano é um ser social. É desconfortável lembrar que nós acabamos de fazer uma tarefa de casa e que em algum momento vamos nos incomodar para fazer essa mesma tarefa, ou ainda, magoemos uma pessoa com as nossas atitudes ou palavras e nem nos notarmos. Por esta razão, a quinta dica é, momento extra. Eu caracterizo o momento extra como o momento de analis, ou o momento de fazer as coisas que durante o dia não acabamos de fazer. No momento extra você pode ocupar fazendo as coisas que durante o dia não acabaste de fazer, ou que por algum imprevisto deixaste de fazê-las, como estas tarefas de casa que dão um grande desconforto saber que não fizeste-as. Mas principalmente eu ocupo o momento extra como um momento de análise, momento para pensar em tudo que fiz durante o dia e senão acabei magoando uma pessoa com imensas atitudes ou palavras. Aproveito pensar ainda nas coisas que tenho feito e analisar cautelosamente se as coisas que tenho feito entram em concordância com os meus sonhos e objetivos que almejem no futuro próximo. Se no momento tens dificuldade de ter atitudes que entram em concordância com os teus sonhos, objetivos ou metas que criaste para você, ou seja, de começar já a fazer coisas que vão garantir os teus sonhos, objetivos ou metas, não se preocupe. Aproveite o momento extra para organizar estas ideias, para organizar estes pensamentos, estes objetivos, estes sonhos ou metas. Pense comigo quando chegar o momento certo ou principalmente quando existirem menos dificuldades porque vamos acreditar que elas nunca acabam. Então quando você começar a ter atitudes ou começar a fazer as coisas para alcançar os teus sonhos, as tuas metas ou objetivos, você vai estar focado porque você tem pensamentos, ideias organizadas e sabe exatamente o que não deve e o que deve fazer. E a resolução é isso. Se você aplicar estas 5 dicas no maior parte dos dias na semana, além de você fazer como os teus dias deixem de ser aborrecidos, você vai permitir que eles se tornem incríveis. Porque antes de se deitar para dormir a 10 a 30 minutos, você idealiza e pensa em coisas para fazer no outro dia. Assim você fica feliz e ansioso para começar um novo dia.